Informação super importante! Viemos aqui, esse aparelho tecnológico Sim, não tem ponto de exclamação Tá faltando, e o número 1 também, né? Cadê o número 1? O número 1 é o L, eu sei que eu fiz hoje a jogar Por que, Gabriela? Por que que não tem ponto de exclamação? Não usava, então a exclamação era mal visto Então, as pessoas usavam a exclamação muito, muito infrequentemente E elas não, elas achavam que um texto com muita exclamação Era um texto de resíduo, era um texto fraco, era um texto pobre Tinha muita exclamação, porque ele era um ponto de ênfase Não se você dá ênfase em tudo, não tem ênfase Então ninguém acreditava, não fazia E hoje em dia, por conta da comunicação digital Você não tem mais isso Hoje em dia é o contrário Hoje em dia a exclamação é um ponto de veracidade Quando você quer afirmar uma coisa, um ponto de sinceridade Então uma coisa é você falar assim Muito obrigado, ponto Parece que você tá sendo assim, irônico Ou você tá sendo grosso, alguma coisa assim Enquanto, se você põe Muito obrigada, pá, e uma exclamação é sincero Nossa, muito obrigada, exclamação Agora, muito obrigado, valeu Valeu, ponto Imagina, valeu, ponto Valeu, ou seja, não gostou Não gostou Né, ponto Agora, valeu, exclamação A gente adorou essa dica, mas eu dei outra Vocês lembram, vocês sabem o que é isso? Porque alguns milênios não sabem, né? Eu? Aí a gente tava conversando que algumas empresas ou então os pais colocavam um cadeado que não dava pra fazer a ligação, não dava pra você colocar o número lá Só que qual que era o ponto hacker da coisa? Era você tirar o telefone do gancho e digitar o número que você queria Por exemplo, o número 1 era uma vez Número 2, duas vezes E assim você conseguia deliblar o cadeado Não, muito rápido Hacker E a gente chega na conclusão Quem falou que existia hacker na década de 80? Pois é Pois é Aí, ó, hackeando Agora, pra falar uma coisa Se a gente tivesse ainda que usar máquinas de escrever nos dias de hoje Ia ter que ter uma extra barra aqui com os emojis, né? E não tem como fazer o delete Você não escreve, não apaga nada É, verdade Link in paper, todo mundo via que tinha errado, né? Olha, deixa pros próximos episódios então a TV de tubo dos anos 50 Olha lá E o stencil que tinha que passar o álcool, né? Pois é E mais